Yau, 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 yau Levanta a mão pra ficar o bagulho certo, né rapaziada? Todo mundo calma pra cima Oh, 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 oh Ah, ah, satisfação, cê tá ligado, eu já rebaixo O que eu faço hoje é a plateia, chama de despacho Porque cê sabe que é esculacho Geral com a mão pra cima, pra você que a tamora que tá lá embaixo Aí que tá difícil, fica complicado Cê sabe que jornal aqui já tá mais avançado Porque você é a fruta estragada de uma feira Seu rap não é santo, como se fosse freira Então cê fica quieto, te ganho de segunda a segunda-feira Sabe que jornal não é brincadeira Sou pesado igual uma aranha-armadeira Conteúdo mais vazio que dinheiro na minha carteira Oh, não dá pra aguentar Esse cara hoje na batalha Eu vou espancar, porque hoje eu vou articular Nem vou te derrotar Antes cê já está Eita, vamos que vamos Não quero nem saber O problema é deles, eles que tem que resolver, certo? Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga um hip Hip Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga um hip 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 Então pode pá, eu nasci derrotado Mas quando eu vencer vai ser um grito Pra quem tá acorrentado Meu chapa A agulha aqui vai ficar muito moço Acabo com você mostrando Kunguinho vai um costo Aí, a poça tem bola necrovisada Faz muito tempo que eu não rimo nessa elevada Tá ligado? Que eu vou chegando tipo assim Acabo com você e vou mostrando o seu fim Tá ligado? Que o bagulho vai ser 10 de manhã Minha moral tá lá embaixo Vai levantar que nem Kevin Durant Aí, moleque A agulha fica louco Acabo com você De sobra vai só só pipoto Pique Nacos Pique Pablo Escobar Igual a ele O seu tempo vai acabar Meu chapa A agulha vai ficar moço Vira a base Que eu viro você de avesso Aí Pode pá Me diga aí Agora você inateceu Na última batalha o que aconteceu Você nem colou Nem improvisada Perdeu pra mim E aqui não arruma nada Jornal Bagulho vai ficar muito moço Mano Aqui eu vou chegando E não vou tirar o santo Aí Seu santo tá lá embaixo Igual pra ele Vou derramar Mas ele vai ser as suas lágrimas Esculacho É que eu faço nesse free Freestyle muito eficaz Que eu mandei aqui Bagulho é louco Bagulho é tenso Acabo com você E vou escrever extenso Que a sua morte foi válida Pra quem não tá na válida Acabo com você Como se fosse a navalha Direito de resposta Jornal do outro lado Fala pra ele DJ Pode pá Pode pá Pode pá Pra você entender Você me desanima Jornal é mais avançado Do que a medicina Pra aumentar com a autoestima Meu santo tá lá embaixo Mas meu nível tá lá em cima Então fica quieto Você não vai entender Pra você entender Que eu vou dizer Sabe por que? Que você é um delinquente Você tá correntado Tem razão Igualzinho a sua mente Aí tá complicado Dá uma dó Você tá correntado Mas Jornal é no bico Com o Jofió Pra você entender É só um replay Você sabe que a rima Eu conquistei Você me derrotou Disse eu sei Peguei de tantos caras Que a derrota sua Minha eu nem lembrei Aí é complicado Então fica quieto Meu rapá Porque você tem muito Que treinar Quem sabe o dia Você até possa voltar Enquanto isso Vai ser muito maneiro Vim te espancar